Dorivo levanta a cabeça, Paulinho Boy acima do... E o lançamento do Dorivo é bom. Paulinho Boy vai receber em condição legal. Paulinho, dois pra lá, trouxe pro meio. Paulinho Boy bateu o golaço! Gol! Do São Pertão! Paulinho Boy a 11, a camisa dele. Um golaço do garoto aqui no Walter Ribeiro. Paulinho Boy põe a bola na barriga. Olha que passe do Dorivo maravilhoso. Aí ele olhou e falou, faz aí, Paulinho, se consagra. A condição do Paulinho Boy era legal. Ele desceu nas costas do Marcos Vinícius. E aí, chamou o lateral do Crissima pra dançar. Pra lá, pra cá, atrás, pro meio. E enche o Pela no ângulo do Luiz. Está aberto o placar do Walter Ribeiro. Salve o Afan Beneditino. Um pro São Bento. Zero pro Crissima. Tiraram o espaço do Doriva, que no início do jogo aparecia muito bem, mais próximo da área pra finalizar. Ele recuou um pouquinho e olha só o lançamento que ele conseguiu pro Paulinho. Tudo muito bem feito, Henrique.